Inicie a nossa aula agora sobre projeção. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, qualquer coisa, a gente volta e explica melhor, certo? Então, a aula de hoje é sobre projeção ortogonal. No caso lá, seria o Réu 6, seria projeções, sistema de projeções, ou projeções ortogonais. Essa aula de hoje é extremamente importante para o entendimento do restante da disciplina, porque depende do conhecimento, do entendimento sobre projeção ortogonal para vocês fazerem as próximas aulas. É extremamente importante. Eu considero uma forma muito simples de se desenhar, de se entender uma peça, mas é de extrema importância. Então, o que seria essa projeção ortogonal? Ela é uma forma de representar um objeto em uma superfície plana. Se a gente for pegar um objeto, o objeto, na verdade, existe diversas faces. Se eu olhar o objeto assim de lado, a gente vai observar que a gente consegue ver pelo menos três faces de um objeto. E a projeção ortogonal, a gente vai desenhar cada uma dessas faces de forma plana. Então, nesse caso, não há distorção da imagem. Qual a vantagem, então, de se fazer uma projeção ortogonal? Primeiramente, é que a gente tem uma melhor precisão. Se não há uma distorção da imagem, há uma melhor precisão. Mas a gente tem que observar, quando a gente vai falar, por exemplo, em perspectiva, a gente vai desenhar o objeto, ele, na forma como a gente está observando ele, sem alterar a sua posição, a gente vai observar que existe uma distorção, principalmente em regiões onde tem um círculo. O bom detalhe na figura, a gente vai observar que existe uma distorção. No caso da projeção ortogonal, não tem essa distorção. Aí, no caso, como não há uma distorção, a gente vai mostrar a verdadeira medida da peça. Então, se o lado, por exemplo, em um cubo tem quatro, a gente vai desenhar esse lado do cubo exatamente com quatro. Então, é necessário a gente conhecer três elementos para se entender uma projeção ortogonal. Quais seriam? O modelo que a gente vai desenhar, quem irá observar essa peça, e onde essa peça, esse modelo, será projetado, ou seja, no plano de projeção. O modelo pode ser qualquer, eu coloquei vários exemplos, aqui é um exemplo de uma peça em conjunto, aqui nesse caso a gente tem uma perspectiva da peça, ela está de lado, eu consigo ver essa peça, diferentes pontos dessa peça, essa parte aqui dessa peça, essa parte também. A gente pode também dividir essa peça em três peças diferentes para facilitar o seu desenho, a sua construção. O observador, quem está olhando essa peça, a posição que ele está, porque tem esse exemplo aí, esse carinha, então, se ele estiver olhando um cubo mágico nessa posição que ele está, olhando de frente, ele vai enxergar somente essa parte azul ou rola, que vocês acharem melhor. Então, se ele estiver olhando de frente essa peça, ele vai enxergar somente essa parte roxa. Se ele estiver olhando para a parte de cima da peça, ele vai enxergar somente a parte amarela. E se ele estiver enxergando nesse lado aqui da peça, lado direito da peça, ele vai enxergar somente a parte vermelha. Certo? Então, observe que não tem distorção. Eu estou vendo a peça de forma bem diferente, sem alterar o ângulo de visão dessa peça. E aí, o plano de projeção, aqui só um exemplo, seria qualquer local onde irá ser projetada essa imagem. No caso, ali, eu dei um exemplo do pessoal assistindo um filme, no caso, aquela tela lá no fundo, seria o local onde será projetado esse desenho. Pode ser também, por exemplo, numa palestra, a pessoa está, né, dando a palestra, e aquele fundo ali seria o plano de projeção. O papel que nós iremos desenhar também é considerado o plano de projeção. Então, nós estamos visualizando um desenho e nós iremos, então, desenhar essa peça. Então, o papel seria o plano de projeção onde irei desenhar. Bom, então, para entender o conceito desse plano de projeção, o desenho, ele pode se desenhar em quatro posições diferentes. Então, vamos considerar esse plano horizontal e esse que é o vertical. Então, a peça, o objeto, ele pode estar nessa posição, e aí eu tenho uma projeção aqui no plano vertical e no plano horizontal, ele pode estar aqui nessa posição, no segundo diébrio, e eu vou ter uma projeção nesse plano, e uma projeção nesse plano. O objeto, ele pode estar no terceiro diébrio, e aí eu tenho uma projeção dele nesse plano horizontal e nesse plano vertical, ou no quarto diébrio, que é da mesma forma, ele vai ter a projeção nesses dois planos. Então, dependendo de onde eu vou desenhar meu objeto, eu tenho diferentes projeções nos meus planos. E é muito importante a gente informar no nosso desenho onde esse objeto foi projetado, onde foi desenhado. Normalmente, nós consideramos aqui no Brasil o terceiro diébrio. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês adotam o primeiro diébrio. Então, é muito importante. Vou mostrar depois, como vocês mostram, né, no desenho, na folha de desenho, qual diébrio eu estou desenhando a minha peça. E é o seguinte, para representar esse desenho numa folha plana, né, perpendicular, eu tenho que fazer um rebatimento desse plano, principalmente o plano vertical. Então, esse vertical, ele tende, né, a ficar aqui em cima desse plano horizontal, e esse plano vertical inferior, ele também tende de ir para cá. Vou mais à frente, vou explicar, vocês vão entender melhor. Mas sempre no sentido anti-horário, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Rapaz, isso aqui é só uma questão histórica, né, para quem criou, né, esse plano de projeção, foi esse cara aqui, ó, esse método mongeano, foi o Gaspar Monge. E aí, como eu falei, na verdade, eu falei errado. No Brasil, a BNT é comendo o primeiro diébrio, e nos Estados Unidos, o terceiro diébrio, tá? Então, aqui só para exemplificar, né, a gente tem que informar nosso carimbo, nossa legenda, qual diébrio nós estamos desenhando. Então, no caso aqui, ó, o primeiro diébrio, eu represento por meio dessas duas figuras, então, lá no carimbo, na espasa, tem que desenhar essa figura aqui, ó, tá? Que representa o primeiro diébrio. No caso, o terceiro diébrio, eu deveria inverter, né, no caso, começar pelo círculo, depois essa figura aqui. Então, não esqueça, lá na legenda, tem que informar qual diébrio eu estou realizando o desenho. No nosso caso, é o primeiro diébrio. Então, eu vou ter que desenhar essa figura aqui, lá no primeiro diébrio. Agora, eu falei, ó, o símbolo aparece no canto inferior direito da folha, desenho técnico, dentro da legenda, tá? Então, na legenda, vocês vão ter que fazer esse símbolo aqui, ó. Aí, só para facilitar, se alguém quiser imprimir esse slide, colocar o baixo da folha e desenhar, eu acho que fica melhor. Você mantém sempre a mesma, né, o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de símbolo que você quer representar. Bom, então, só para a gente exemplificar, para entender melhor, como é que a imagem, a imagem desse plano, o debatimento, talvez você tenha ficado um pouco úmida. Só para a gente começar a entender. Então, vamos imaginar o seguinte, um ponto A qualquer, vamos imaginar esse ponto aqui como uma bolinha de pongo. E a gente vai chamar esse ponto de Azão. e aqui embaixo a gente tem uma folha fotográfica. Como assim folha fotográfica? Tudo que tiver aqui acima dessa folha será representado, né, será, a imagem será formada nesse plano, que seria essa folha fotográfica. A gente considera esse plano como um plano M. Então, todo o que eu tiver aqui vai representar nessa folha fotográfica como a letra minúscula. Então, um ponto, uma bolinha de pingue-pongue, eu terei uma bolinha de pingue-pongue aqui chamada de Azão, certo? E aí, agora é o seguinte, se eu tenho dois planos, um vertical e um horizontal, e eu tenho uma bolinha no meio, né, desses dois planos, eu tenho uma imagem projetada no plano vertical, que é o A, e tem uma imagem horizontal, que é o A seguinte, tá, tem um A aqui, e um A aqui, tá? E aí, quando eu faço o rebatimento, como eu falei pra vocês anteriormente, é um rebatimento da imagem, um rebatimento aqui, ó, então tem um rebatimento desse plano, um rebatimento desse plano. como ficaria essa imagem? Então, esse ponto A, essa projeção do ponto A, ela é projetada, né, então, projetada nesse plano, e aí é feito o rebatimento desse plano, então, vou ter o ponto A no linha, e aqui, eu vou ter o ponto A, então, a representação desses dois pontos ficaria assim, eu tenho um eixo XY, que é esse, duas linhas aqui, eu tenho o ponto A linha, que seria esse cara aqui, foi rebatido aqui, tá, e o ponto A, que seria esse ponto aqui, tá, então, seria essa forma de uma representação de um ponto qualquer. Se o ponto, agora, ele está desse lado do plano, no caso, do ciclo de ébro, tá, eu tenho a projeção do ponto B aqui, que eu chamo de B linha, e a representação desse ponto aqui também, vou chamar de B linha. Quando eu rebato esse plano, a representação dele vai ser assim, então, vai ser esse Bzinho e o ponto B linha, que é a projeção dele aqui. Então, pessoal, observe o seguinte, dependendo do diérico que eu vou desenhar até o objeto, né, eu tenho diferentes representações do objeto. Alguém mandou alguma coisa? Não, tudo bem. Certo? não, ninguém. Então, eu vou ter diferentes representações no meu objeto, dependendo do diérico que eu vou estar desenhando, tá? se ele estiver no terceiro diérico, nesse caso aqui, terceiro diérico, eu vou ter uma projeção do ponto C aqui e uma projeção do ponto C aqui também, vou chamar de Czinho. Faço o rebatimento desse plano e aí eu vou ter essa projeção. Então, se a gente observar essa projeção, Czinho em cima, Czinho em linha embaixo e comparar com a do primeiro plano, esse aqui, isso, a gente vai observar que é o contrário, né, o primeiro diérico, o Azinho ficou embaixo, o Azinho em cima e no caso do terceiro diérico, o Czinho em cima e o Czinho ali embaixo. Então, a diferença do primeiro diérico pro primeiro diérico é que é o inverso, né, a representação vai ser inversa. E no quarto diérico é outra coisa, né, é o contrário do segundo diérico. Então, eu tenho uma projeção do F no plano vertical e a projeção do F no plano horizontal. Então, a representação dele no quarto diérico vai ser dessa forma. Tá? Bom, aqui, simplificando diferentes situações, se eu estiver exatamente no eixo vertical, eu tenho a representação dele aqui no ponto, no eixo XY, na época, e vou ter a representação dele aqui também nesse ponto. Então, eu faço rebatimento ao ponto aqui no eixo XY e olha esse ponto aqui, tá? Da mesma forma, está aqui no eixo vertical. Então, eu tenho a representação dele aqui, faltou um ponto aqui, mas teria no ponto, no eixo XY, teria um ponto e a representação dele aqui porque ele teve o rebatimento. Da mesma forma, então, eu vou diferenciando lá no eixo XY. Perdão, o ponto agora aqui, o G. Então, eu tenho a representação lá no eixo XY e o próprio ponto G está aqui, tá? Aqui também, o ponto I. Então, eu tenho a representação dele aqui e no próprio ponto. Então, está aqui também. E se um ponto estiver exatamente lá no centro, lá em cima do eixo XY, então, a representação dele vai ser igual, tanto na projeção no eixo vertical como no eixo horizontal, horizontal, tá? E aí, agora, a gente começa a passar a entender como as imagens são formadas, porque, no caso, a gente não desenha somente ponto, a gente desenha linhas ou planos, tá? Então, aqui eu tenho uma reta AB, né, e a reta AB, quando a gente olha na parte de cima de frente essa reta, a projeção dela vai ser A, Azinho, B', perdão, Azinho, Bzinho, então, sem nenhuma alteração. Quando essa reta, ela é inclinada, eu olho de frente para ela, né, se essa reta, ela for inclinada, eu olho de frente para ela, a projeção dessa reta, ela vai ser menor, como assim, professor? Se eu tenho, por exemplo, a distância de AB vale 3, a projeção formada no plano vai ser menor do que 3. Então, a mesma coisa, a gente tem um cabo de vassoura, né, e aí, esse cabo de vassoura, ele está inclinado, né, tem o sol ali, ele está inclinado, a sombra que será formada no chão, por exemplo, será menor do que o próprio tamanho do cabo de vassoura. Então, dependendo de onde essa linha estiver no plano, ela pode ter dimensão real ou pode ter as suas dimensões alteradas. Que é esse exemplo, essa linha AB, essa linha AB, ela está inclinada, eu acredito que ela esteja inclinada, ou não, não sei. Parece que está inclinada. Bom, se ela está inclinada, deu uma coisa errada aqui. Se essa linha não estivesse nada, essa distância AB nesse plano horizontal teria a mesma distância. e no plano vertical seria a mesma distância AB e no plano vertical horizontal seria a mesma distância AB. Agora, se essa linha ela é inclinada, AB, ela é inclinada, a projeção dela no plano vertical vai ser menor e a projeção dela no plano horizontal será a mesma. Então, estou olhando aqui de cima, a projeção dela vai ser a mesma distância AB. Nesse plano aqui vai ser menor porque ela está distorcida. E aí, mudando várias situações, dependendo da posição que a reta esteja, ela pode ter a distância menor, a projeção dela pode ser menor ou a mesma distância, nunca maior. nesse caso, eu tenho uma reta AB, olhando aqui de frente para ela, para essa reta AB, o tamanho dessa projeção vai ser menor ou o tamanho da reta AB. Agora, olhando aqui de cima, eu vou enxergar somente um ponto. Se eu olhar, por exemplo, um cabo de vassoura, olhando aqui de cima, eu vou enxergar somente um ponto que vai representar a projeção dessa reta AB. E assim por diante, né, na posição eu vou ter diferentes formações, né, dependendo do plano onde essa vai estar. Da mesma coisa, da mesma coisa o plano, né, se eu tenho um plano, imaginar uma chapa de aço provada num plano, a dimensão dessa chapa, se ela não estiver inclinada, se estiver perpendicular, a dimensão dessa chapa vai ser a dimensão real, na verdade, a dimensão da projeção dessa placa, dessa placa, será a mesma dimensão real. A placa tem lado 4, né, aqui a projeção dela também terá lado 4. Entretanto, se essa chapa estiver inclinada em relação ao plano, a dimensão da projeção será menor. se a gente imaginar que essa placa tenha lado 6, essa projeção pode ter, por exemplo, lado 4. A dimensão A B pode ter lado 4. Tá? Se essa chapa estiver de lado, eu vou enxergar somente uma linha. Se eu estiver olhando nesse ponto, eu vou enxergar somente uma linha. Pessoal, até aqui, escutaram? Tá tranquilo? Escrevendo os 11, Elton, Felipe, Marina, Juliana, Thaís, Michel, Marcos, Pedro, Hambler. Muito bem. Tá cortando muito não, né? Tá tranquilo? Beleza. Isso que eu falei pra vocês anteriormente foi pra gente começar a formar nossas projeções ortogonais, ortográficas. Como assim, professor? Vamos imaginar isso quando eu estou no primeiro diédo, tá? Que é o diédo que é o donado aqui no Brasil. Então, imagine uma peça, essa peça que parece uma escada, né? Não sei. Imagine essa peça, então, essa peça de um cubo, esse cubo, as paredes dele são formadas por papéis ortográficos. Então, cada face desse cubo irá imprimir a face que ele está, que está sendo projetada nele. Então, imagine o seguinte, essa face aqui de cima, onde tem esse retângulo e esse retângulo será projetada, será projetada aqui embaixo. Então, eu consigo ver, se eu estiver olhando aqui, o que eu estou vendo aqui, eu vou projetar aqui embaixo. O que eu vejo nessa face da esquerda, essa face aqui, eu vou projetar aqui atrás. O que eu vejo aqui, na frente, eu vou projetar aqui atrás. o que eu vejo lá atrás, eu projeto aqui nessa face. E assim por diante. Então, para a gente poder enxergar esse objeto, esse seis faces desse objeto, eu tenho que abrir esse cubo. Então, esse cubo irá ficar com essa parede, eu abri aquele cubo, tá? E agora, eu tenho as seis faces do objeto. Então, essa face um aqui, que a gente chama de vista frontal do objeto, é essa face aqui. Então, eu estou considerando que essa face do objeto é a face frontal. E a face frontal está projetada lá atrás. Então, o que eu enxerguei aqui é projetado lá atrás. O que eu enxerguei lá na frente é projetado aqui? Da mesma forma, se essa parte aqui é a frontal, essa parte onde está o meu mouse é a lateral esquerda do meu objeto. Então, a lateral esquerda do objeto é projetada nessa face aqui, Está o três, está vendo? O três. Então, o que eu vou enxergar? Vou enxergar esse dente menor e esse dente menor. Então, dente menor, dente menor, dente menor, dente menor. Então, observe o seguinte, a face esquerda é representada na lateral direita. Então, toma cuidado com isso, porque isso confunde muito. Confunde demais. Qual é que a face esquerda é representada na direita? Porque é onde está o plano de projeção. Então, o que eu vejo na face é o projeto na face direita. Mesma forma, eu enxergo na face direita do meu objeto, que é onde está o meu mouse aqui, essa face aqui atrás, eu não estou enxergando ela, mas eu projeto ela aqui. Então, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um retângulo grandão e vou enxergar esses dentes aqui. Na verdade, eu não enxergo os dentes, esse dente aqui eu não enxergo. Mas, eu devo representá-lo por meio de uma linha, por meio de uma direitação. Então, eu represento por meio de linha tracejada. Eu não enxergo esse dente, mas ele existe e eu represento ele por meio de linha tracejada. Então, seria esse retângulo aqui, que estou vendo aqui todo aqui atrás, e esse dente que eu quero representar, eu represento ele por meio de linha tracejada. Eu saio assim aqui. Aqui em cima, aqui em cima, eu represento esse retângulo grandão, olha lá, o retângulo do dente embaixo e esse retângulo menor aqui. Então, aqui em cima, eu tenho a vista superior da peça. Então, a vista superior da peça, eu represento aqui embaixo. Então, retângulo grandão e retângulo menor. Aqui, retângulo grandão e retângulo menor. Então, a vista superior, ela é representada na face aqui embaixo. Não confundir. a vista lateral esquerda é representada na direita, a vista lateral direita é representada na esquerda, a vista superior é representada aqui embaixo e a vista inferior agora aqui em cima. Então, olha só, olhando debaixo dessa peça, a parte de baixo dessa peça, eu vou enxergar o quê? Somente um retângulo. Só que nesse retângulo, eu tenho que representar esse dente, essa diferença de nível. Então, como eu não enxergo olhando aqui de baixo, eu não enxergo esse dente, mas eu tenho que mostrar que existe um detalhe aqui que eu não consigo ver, e aí eu represento o meio de linha tracejada. Então, eu vou fazer um tracejado aqui em cima, que eu vou representar justamente essa linha, essa diferença de nível aqui. Tá? E aí, para finalizar, representar a vista posterior, que é atrás. A posterior, atrás, na verdade, seria o inverso da frontal. Então, se a frontal é essa peça aqui, a posterior seria o contrário, quando estão vendo a posterior. de novo. Certo? Então, aqui, tem a frontal, a vista de frente, aqui no plano 2, a vista superior da peça, depois, a vista lateral esquerda, lateral direita, a inferior, posterior, né? Ou seja, atrás da peça. Certo? Entenderam? Estava cortando, mas voltou. entenderam? Quer que eu faça um exemplo? Entenderam? Lucas, Felipe, Marina, Juliana, Thais. Então, olha só, normalmente, continuando aqui, normalmente, nós desenhamos critério de praticidade, né? Tem as seis vistas, como eu falei para vocês, mas normalmente, nós desenhamos somente três vistas. a frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Tem uma coisa errada aqui. Não, tá. Então, olha só, não vou falar isso aqui, não. Faz aqui. Então, olha só, aqui vamos dar um exemplo novamente. Eu quero desenhar as seis faces dessa figura. Então, vamos iniciar aqui, essa face aqui é a face frontal da figura. Então, eu tenho, o que eu vejo olhando de frente para essa figura? Eu tenho esse dente menor, eu desenho ele aqui, o dente menor, tá vendo? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. depois eu tenho essa parte da peça que parece um L, sei lá, nessa peça aqui. Então, ele tá aqui, ó. Tá. E a gente vai começar aquela parte de normas de linha, sobre linhas, nesse tipo de exercício. Então, por exemplo, essa parte da peça aqui, ó, ela está mais próxima do observador. Então, essa parte da peça pode se representar dessa peça aqui, ó, por linha grossa. Então, você vai utilizar aí a lapiseira 09, por exemplo. Essa parte da peça que tá mais longe, mais longe do observador que tá aqui, ela está mais longe, eu coloco uma linha mais fina, a 05, por exemplo. Então, dessa forma, eu consigo representar o objeto, as linhas, as profundidades do objeto, a distância que ele está do observador. Depois, se eu olhar a vista frontal, essa aqui do lado é a lateral esquerda. Representar essa vista lateral esquerda do lado direito da vista frontal. Então, a vista lateral esquerda, ela é representada do lado direito da vista frontal. Não esqueça disso. Então, eu vou ver o quê? Vou ver esse retângulo menor, ele tá aqui, esse retângulo, e aqui poderia ser uma linha bem grossa. Depois, eu tenho esse segundo retângulo, poderia ser uma linha média, que é uma linha média. E depois, eu tenho esse retângulo aqui também, que poderia ser uma linha mais fina ainda. tá vendo? Tá aqui, tá a vista lateral esquerda, eu tenho esses três retângulos. Depois, eu represento a vista superior da minha peça. Eu tenho esse retângulo maior, que aqui poderia ser representado com uma linha grossa. depois, esse L poderia ser representado com uma esquina. Certo? Então, eu teria as três vistas principais, já seria possível eu montar essa perspectiva, esse objeto. Somente com essas três vistas seria possível a gente desenhar, representar essa peça. Então, eu tenho a vista frontal aqui, seria essa parte, da peça. Eu tenho a lateral esquerda, que seria essa parte da peça, né? E a vista superior, eu teria essa parte da peça. Então, eu consigo montar já essa peça somente com essas três vistas ortogonais. as outras vistas. A gente pode fazer a vista lateral direita, então, olhando do lado direito da peça, olhando latitais. Eu vou enxergar somente esse retângulo, só que eu enxergo esses dentes, mas eles existem, eu tenho que representar o comédio de projeção. Eu tenho a sejada que representa essa linha e essa linha da sejada representa justamente esse dente, né? Então, aqui, eu posso também representar a vista posterior, o que eu vejo lá atrás. Então, lá atrás eu vou ver todo esse L grandão, vamos dizer assim, esse L grandão, só que ele é em verde. E tem esse dente aqui, que na frente eu não estou enxergando e apresentá-la com o tipo de projeção. Tá, o dente aqui, com a projeção. Tá? E pra finalizar, a inferior, o que eu vejo olhando aqui por baixo? Então, eu vou ver toda essa figura, né? Bem parecida com a vista superior, porque é o inverso, né? Da vista superior. Entretanto, eu tenho esse dente aqui, essa parte aqui do o que eu não enxergo, mas eu tenho que apresentá-la por meio de uma projeção. Eu vou apresentá-la por meio de uma linha tracejada, essa parte aqui. Certo? Então, eu tenho aqui agora seis vistas principais, seis vistas, né, as restrições ortogonais dessa peça. Lembrando, lembrando, tem a vista frontal, então, do lado, direito da vista frontal, eu vou desenhar a vista lateral esquerda, aqui. Depois, eu vou desenhar superior, que vai ficar na parte de baixo da vista frontal, a vista superior está abaixo da vista frontal. A vista lateral direita está do lado esquerdo da minha vista frontal. A vista inferior está na parte de cima da vista frontal. e a vista posterior está depois da vista lateral esquerda. Pessoal, se não desenhar as seis vistas nessa sequência, isso é alto. E aí, foge toda essa ideia de projeção ortogonal. Então, tem que desenhar exatamente dessa forma. Pode observar que, se a gente estender aqui, tem a mesma altura. Tem a mesma altura, tá? Se a gente estender aqui, tem a mesma altura esse dente. Se a gente estender aqui, tem a mesma distância. Se a gente estender aqui, tem a mesma largura, a mesma distância. Então, o ideal é vocês desenharem essa peça seguindo essa sequência. Se eu abrir aqui um novo pente aqui. Então, se a gente, por exemplo, quer desenhar aquela peça, a peça, né? Primeiramente, eu vou desenhar aqui a vista frontal da peça e aqui eu tenho o dente. Certo? É mais ou menos assim mesmo. depois, eu vou desenhar a vista, pode ser a vista superior. Vamos ver como é que é a vista superior. Então, vocês podem estender uma linha bem fina, vou colocar a linha mais fina aqui, para vocês entenderem. Bem fina, pega o esquadro, a estende, uma linha mais fina aqui, com o esquadro, depois, pegam aqui e desenhem essa parte da peça. desenho aqui, é assim? Nem mais. Não. Aqui, algo mais assim. Então, eu tenho a vista frontal aqui e a vista superior aqui. Depois, eu pego, posso estender uma linha bem fininha, bem fininha. Essa distância tenta manter a mesma, essa distância daqui para cá, aqui é uma coisa legal. Daí, você tem a vista lateral esquerda. Algo mais ou menos assim. Está meio feio aquele lado ali, né? Tá? Então, estender essa linha aqui e fazer essa linha aqui. Então, eu tenho a vista lateral, esquerda aqui, certo? Depois, pego, faço a vista lateral direita. Estender aqui as linhas. A vista lateral direita, normalmente, é o contrário da que se analisar tem a peça. Vai ver se desenha lá o retângulo. Certo? E aqui, ao invés de ser contínua, tracejada. Depois, estender de novo. Essa outra lista aqui, ó. faz aqui o L, que nesse caso, agora vai ser o contrário, né? E aqui, ao invés de ser contínua, é tracejada. Certo? Pronto. Vista inferior. E aí, desenha depois a vista posterior aqui à frente. Estender mais um pouco esse cara aqui. Está muito bonito, não, mas quebra o galho. E a posterior, eu esqueci. Certo? Então, observe que eu obedeci, né, esses seis planos. em a posição de cada vez. Tá? Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem gente que faz isso aqui, ó. Estão todos escutando. Então, dá um ok alguém aí só para... Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que desenha a lista frontal, aí, por exemplo, desenha a vista inferior aqui, ó. Ah, vou desenhar a vista inferior aqui. Né? Vista inferior. Está errado. Tem que seguir essa sequência aqui, ó. Outra coisa que a gente faz errado também. fez a primeira vista aqui, ó. Quer fazer uma vista? Fez a primeira vista frontal, aí desenhando as outras vidas, desenha a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, e assim vai. Tá? Tem que ser nesse modelo aqui, ó. Porque esse modelo representa o primeiro diédrio. Tá? Se eu fosse desenhar o terceiro diédrio, as posições aqui da vista lateral esquerda e vista lateral direita seriam o contrário. Então, no terceiro diédrio seria inverso. Aqui também está a posição. Então, tem que obedecer essa sequência que não está errada. Certo? Então, para essa semana, eu quero que vocês desenhem, gente, na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios sobre isso aqui. Eu quero que vocês desenhem essa peça, a folha que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês quiserem, só que tem que ter a folha com margem, legenda, não esquecer que na legenda é o símbolo do primeiro diédrio, aí que eu coloco em qualquer lugar, escreve lá diédrio e faz aquele símbolo. E passa essa peça para mim. Vamos desenhar essa peça também, se faltar alguma medida, aí você pode adotar a medida que vocês quiserem, tá? Vamos fazer essa peça também, tá? E tinha uma outra peça aqui, sumiu. Qual que é a peça? Eu acho que o salvei é o lugar errado. Eram quatro peças. Rapaz, não salva isso, hein? Bom, lá no campus virtual tem a peça lá. Cadê? Cadê? Tem um slide, meu, tem. que eu não salvei. Aqui no campus virtual tem a peça que eu vi salvando. Aqui, ó. Outra peça aqui. Então, vocês, onde está a setinha que eu coloquei, tá vendo a setinha? Representa a vista frontal. Então, eu vou considerar essa peça aqui, ó, como vista frontal. Certo? Então, eu vou até desenhar isso aqui com vocês, para não ficar dúvida nenhuma. Se a gente fosse observar essa peça aqui, pessoal, se a gente fosse desenhar essa peça, cadê? Vou dar um print aqui para a gente ficar mais fácil. Vamos jogar isso aqui lá no Word. No Word, não. Se a gente fosse desenhar essa peça, olha só. Então, a gente considerar essa face toda da peça aqui, ó, como a vista frontal. Vamos desenhar a vista frontal da peça. Ó. Tá? Essa seria minha vista frontal. Vou lá e escrevo vista frontal. É bom que vocês escrevam e associando. Aí, lógico, usa as medidas certinhas aí. Pode colocar as medidas em centímetros, tá? Não, milímetros. Milímetros? Quinze milímetros. A gente vai ficar pequeno, né? Acho que vai ficar pequeno. quinto centímetro vai ficar muito grande. Milímetros. Isso aqui. Tem milímetros que vai ficar bem grande, bem pequeno. Vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou alterar essas medidas aí daqui a pouco e eu venho pra vocês. Essas medidas não estão legais, não. Mas, enfim. vão entender o consenso primeiro, depois eu altero essas medidas pra vocês. Tá. Então, eu desenhei a primeira vista frontal da peça. Agora, eu vou desenhar a vista lateral esquerda. Se essa aqui é a esquerda, tá aqui. O que que eu vejo na vista lateral esquerda? Vou ver um retângulo. fazer só com isso aqui. Eu vou puxar essas linhas aqui, ó. Então, você puxa com a régua, com o escoado, vem uma linha bem fininha. Só uma linha guia. Aí, você vem e vai fazer o quê? O que que eu vejo? Eu vejo um retângulo returante. É isso que eu vejo aqui, ó. É o mesmo lado do que que eu vejo aqui, ó. Na verdade, do outro lado aqui, né? Eu vejo esse retângulo. Só que dentro desse retângulo existe esse dente aqui, ó. Tá? Então, nesse dente, eu tenho que representá-lo por meio de uma linha tracejada, porque eu não enxergo esse dente. Então, eu tenho a vista lateral da peça. Certo? Depois, é... Eu vou desenhar a vista lateral, a vista superior. O que que eu vejo de uma olhada aqui de cima? Eu vejo esse pedaço aqui, esse pedaço, esses pedaços. Então, novamente, eu puxo umas linhas bem finas. Pode ir lá de cima, assim. Cuidado, só para não atrapalhar a peça aí, né? As linhas da peça. E aí, vou desenhar a peça assim, né? E vou fazer aqui os dentes. A vista superior. Certo? Depois, vou desenhar a vista lateral direita, que eu enxergo olhando a peça. Nesse caso, é bem semelhante à vista lateral esquerda. Então, vou puxar as linhas aqui. E vou fazer aqui aquele retângulo. Novamente, aqui, como eu não enxergo o dente, eu tenho aqui a tralinha tracejada. Então, eu tenho a vista lateral direita. Depois, a vista, eu vou fazer agora a vista inferior. Vou puxar as linhas aqui. São só linhas e linhas que não necessariamente necessitam. E o que que eu vou enxergar? Vou enxergar todo esse retângulo nessa parte aqui de baixo, essa parte aqui, lá de trás. Só que esses dentes aqui, eu não enxergo essa parte. Então, se eu não enxergo, tracejada, tracejada. Eu tenho a vista inferior. E, eu tenho a vista posterior. Ela é bem semelhante à vista frontal. vai ser exatamente igual nesse caso, nesse caso, na vista posterior. Certo? Então, o exercício 1 foi feito assim de meio de forma, sem precisão, mas você já tem uma ideia de como é feito esse exercício 1 da lista de exercícios. Certo? Dá um ok aí. Essas outras dúvidas aí eu vou chegar depois. Lucas, Michel, o resto aí, ok? Beleza. Vamos fazer o outro exercício. O outro exercício. Dá um print aí depois que vocês, né? Dá um tempo de dar um print aí pela guia. Agora, o outro exercício, que é esse aqui, né? Vou também dar um outro print aqui. Vou colar aqui. Certo? Só para facilitar o outro exercício aqui. Da mesma forma, pode fazer esse centímetro mesmo, pode deixar as mesmas medidas. Vai ficar grande. Vai ter que ser numa folha 3. Vai ficar muito grande. 15 centímetros, né? não, 3 vai dar. Eu vou alterar essas medidas aqui, tá? Não se quenta não. Eu vou alterar isso aqui. Ou então, não, eu vou alterar isso aí. Tá. Então, é o seguinte. Então, vamos lá de novo fazer esse exercício. Essa aqui é a frontal. Então, eu vou na frontal. Eu deixo essa parte aqui, essa aqui, essa aqui, e essa aqui atrás. Então, eu vou começar desenhando aquela parte ali, ó. tem algo aqui, né? Mais ou menos. E tem aquela parte lá de trás, ó. Tá? Então, essa seria a minha vista frontal dessa peça. Ó, professor, qual que é o ângulo formado para aquelas voções da parte empinada ali? Não tem falo do ângulo ali, mas você tem a distância. Você vai fazer uma linha de 3,75 nesse caso aqui, aqui, 3 e pouco aqui, marcar o centro e dar a linha lá, ligar esse ponto aqui, esse ponto aqui. Pronto. Não precisa do ângulo necessariamente, né? Nesse caso. Você tem a vista frontal. A vista lateral esquerda, que é a que está aqui, eu não vejo, mas ela está aqui, ó. O que que eu vou ver nessa vista lateral esquerda? Vou puxar essas linhas aqui. O que que eu vou ver ali, ó? O que eu vou ver? É... Vou ver algo assim, né? Que seria esse dente aqui. Estou aqui olhando aqui do lado, então eu tenho esse dente aqui e eu tenho esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. Então, é aquela ideia, pessoal. Quando o plano ele está inclinado em relação ao plano de projeção, a dimensão dele, essa dimensão aqui desse plano, no caso seria o seletor, né? Ela vai ser menor, essa distância aqui vai ser menor no plano de projeção. Então, essa distância aqui vai ser exatamente isso aqui, ó. esse aqui vai ser esse pedaço aqui, né? Se a gente medir esse pedaço aqui, ele é bem menor do que esse aqui. Por quê? Porque está inclinado em relação ao plano de projeção. Certo? Foi o que eu falei anteriormente aí naquelas aulas conceituais. Então, essa aqui é a vista lateral esquerda da peça. a vista superior da peça a gente puxar as linhas aqui a gente pode puxar essas linhas aqui a vista superior da peça que a gente vai ver na parte de cima tem esse retângulo menor aqui Tenho esse retângulo menor Tenho esse retângulo aqui e esse outro Só seguir as linhas aí E esse outro retângulo aqui Tá meio torto aí mas acho que dá pra vocês terem ideia de como vai ficar essa peça Então, aqui tem uma vista superior dessa peça Certo? Dá um ok aí não entendeu o que é que faça de novo Agora é a hora Lucas Michel João Vitor que entrou agora Pedro Terminando aqui essa peça vou desenhar uma vista lateral direita novamente vou desenhar do lado esquerdo da peça aqui na frontal Então, vou puxar as linhas aqui e vou desenhar essa vista lateral direita que ela é semelhante à esquerda só que é o contrário Vou desenhar aqui e aqui eu vou ter o dente justamente esse pedaço aqui ele está aqui a vista lateral direita Agora nós vamos desenhar a vista inferior olhando de baixo da peça então eu vou ter um retângulo grandão retângulo grandão da peça e aí essa parte que é tracejada que é justamente aqui e vou ter essa parte tracejada essa parte tracejada parte tracejada tracejada que são essas linhas aqui não enxergo mas existem certo eu tenho a vista inferior e aqui eu tenho a vista posterior o que eu vejo aqui atrás dessa peça é igual a vista frontal só que ela é o contrário então eu tenho o retângulo grandão que é toda a peça e aí depois eu tenho aqui o aqui tracejado é justamente esse dente aqui que eu não vejo essa parte que eu não vejo ela está tracejada então tem a vista posterior certo dá o print aí para vocês terem uma colinha né uma lembrete na hora de assistir o vídeo depois então fica mais tranquilo certo eu vou eu vou eu vou não ficaram legais não para vocês fazerem essa peça eu deixo agora dá um ok se não Marina dúvida o Michel é isso até dia 26 vamos desenhar as três peças perdão quatro peças que eu vou deixar aí mais nada quatro peças eu mostrei aí os slides né aqui ó então vou desenhar essa vai desenhar essa peça vai desenhar essa peça e vai desenhar essa peça aqui certo se eu vou alterar essa aqui a medida dela está correta 72 milímetros 72 tá bom tá bom essa aqui é a medida que estão corretas eu vou só alterar essas aqui essa aqui tá muito grande também tá e aí eu deixei disponível para vocês não 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 precisa colocar a cota agora não não precisa cortar esse desenho não fica muito na verdade fazer o seguinte pode só que lembrando é cotar todas as peças para cotar somente as dimensões uma vez só é cotar todas ou seja como eu falei não precisa repetir cotas né coloca a medida lá 7 segundas vou suspender a gravação tá 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 Obrigado.